Do alto dá para perceber a dimensão da decoração natalina beltronense. A Praça Eduardo Suplicia, em Francisco Beltrão, virou um mundo mágico que encanta crianças e adultos. Tem roda gigante, torre decorada, passeios de trenzinho, diversos personagens e muita luz. Os atrativos tornam o espaço em um ponto de encontro de visitantes de toda a região diariamente. Está maravilhoso. As crianças adoram. A gente também consegue vir se divertir, aproveitar a festa. É uma magia muito boa. Nesse local, os visitantes podem tirar fotos com o figurino do camarim mágico. O Francisco Beltrão está de parabéns por esse Natal. E a gente está tentando já entrar no clima da véspera do Natal e do Ano Novo, né, filho? Mas local para fotos não faltam na praça. São tantos atrativos que fica até difícil escolher. Tem ruas decoradas, casinhas com decorações internas e uma árvore natalina de quase 20 metros no calçadão. Deu fome? O algodão doce é gratuito. Você tem noção de quantas pessoas você já serviu, hein? Cara, ao todo, eu acho que passou de 3 mil pessoas pegando algodão doce, contando só o algodão. E normalmente o algodão grande desse tamanho. Nossa, a vida de muita gente. Muita gente sai daqui com a vida doce e ainda espero aumentar o número. E para atrair ainda mais o público, apresentações culturais acontecem todas as noites no palco cultural Natal Encantado. Na quinta, foi a vez do grupo Os Monarcas alegrar o público. Apresentações também estão sendo realizadas nas ruas. Neste ano, os artistas começam com o espetáculo na rua e depois ao redor dos chafariz e prosseguem dentro dos cenários temáticos, onde os artistas interagem com o público, com as crianças. As visitas na torre estão com o horário estendido e são gratuitas diariamente. A expectativa é que este ano mais de 200 mil pessoas visitem a decoração natalina beltronense. Para nós é uma alegria muito grande porque Beltrão se consolida cada vez mais, além de ser um grande polo na área de saúde, na área de educação, também na área cultural, na área de lazer e entretenimento. O Natal aqui é especial Eu acredito na magia do Natal O Natal aqui é especial Eu acredito na magia do Natal 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 Eu acredito na magia do Natal